E deixar o like em 3 segundos E comentar a palavra Minecraft Você vai ganhar um super coraçãozinho Aqui nos comentários Então vai galerinha, possa contar pra ele Lógico Então galerinha O desafio do like tá valendo em 3 2, 1 E conseguiram Então galerinha, deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal E também ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo, que todo dia Sai dois vídeos no canal O primeiro às 11h30 e o segundo Às 5h30 da tarde, beleza? Então agora fica o vídeo, tá muito legal E muito quebra, viu? Que ventido! Fica o vídeo! Alô, rapazera, beleza? Vamos ficar aqui, sejam bem-vindos a mais Um vídeo E hoje galerinha, tamo aqui novamente Que é a nossa série de Pokémon Gigantamax, onde a gente tá explorando Nessa nova atualização do Pixelmon Né, Trevinho, mano? E é verdade! E, mano, tá muito da hora A gente já encontrou o Mewtwo de Terno O Greninja Hokage Mano, já encontramos um Raikwaz E transformamos ele em Gigantamax Tá bem legal E eu sei que eu prometi, galerinha Virar aquela skin Eu vou virar agora, tá bom? Virar! Mas é o seguinte Se eles deixarem, Trevinho, sete mil likes Em vinte e quatro horas Eu queria falar que todos iremos usar a skin em um vídeo Tá bom? Então, galerinha Deixe o like aí no vídeo Pra todo mundo usar Hoje vai ser só eu Mas se você quer ver o Trevinho Aquela skin, por favor, mano Deixa o like, né, Trevinho? Não, não Não, não Deixe o like, né, Trevinho? Deixe o like Então vai Vamos, vamos lá, tá bom? Hi, hi, hi 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 Imagina se o Kinho estivesse aqui, mano Ia ser muito engraçado, mano Não, 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 não Se o Kinho olhar pra você assim, mano Ele vai rir O resto da vida, mano De verdade, mano Não tem nada a ver com a minha skin, Dre Tem muito, mano Não tem muito a ver, mano Não parece mesmo, Jara? Olha lá, olha lá Não, não, não Tem a mesma paleta de cor Aham Eu acabar com vocês, mano De verdade Que meu cabelo não é azul Não, Trevinho Mas parece também Meu cabelo não é azul Não, não, não É que o do Trevinho não tem a mesma paleta de cor Você tem a mesma, mano Galerinha, então deixa o like, tá bom? Porque, mano, eu quero ver o Trevinho, o Kinho e o Xará Que eles nunca usaram, tá bom? Mas é assim, eu não tenho mais skin Seguinte, Trevinho Desafiaram a gente nesse vídeo, mano Ah, é? Como assim? Mano, falaram assim, né? Se a gente capturar três Pokémon de galar nesse vídeo A gente poderia pegar qualquer Pokémon no Game Mode Que tenha um Pokémon novo Que eu quero mostrar pra você Eita Então, sem a gente conseguir A gente pode dar um Poké Give nele, Trevinho Que olha isso daqui Tá preparado? Tá preparado pra fazer o negócio? Vira pro outro lado, vira pro outro lado Vira o Jardimho Tô virado pro outro lado Vocês podem olhar em 3, 2, 1 e... Olha! Mano, é o Galarian Zapdos, galerinha, mano Caraca Mano, ele é Dark Voador, eu acho O Jardimho muito brabo, mano Então, mano, ele não é capturável ainda no Pixelmon, galera Então a gente vai ter que dar um Give em nós pra gente pegar, tá ligado? Por isso que desafiaram a gente, Trevinho, mano O Modris já tem, já também? O Modris não tem, infelizmente, mano Mas tem o Articuno, cê lembra, né? Ou era no outro? Deixa eu ver É o Articuno, né? Tem também, ó, Articuno e Modris já Que legal, mano Que top, mano! Só faltam os Modris, né, meu mano? Mas é muito louco, né? Falaram também, mano Que tinha o Reg, mas eu acho que não tem não, velho Reg... Draco Reg Draco? Eu acho que não tem ainda Não existe isso ainda Deixa eu ver É, não tem Reg Draco Nem Reg... É... É... Não existe ainda não, rapaziada Trollaram lá, né, Trevinho? Não tem ainda não Então, mano Vocês aceitam o desafio da gente capturar três Pokémon de Galar E a gente ter que pegar esse Pokémon no Give daí, mano? Topo, mano! Eu achei, eu achei Sabe o que eu quero daí, Trevinho? Tipo assim, se eu pegar e você pegar, por exemplo A gente faz um... Tipo assim, a gente põe um ataque da hora E faz um Gigantamax Aptos de Galar Contra Articundo de Galar, Trevinho, mano Nossa, mano Eu quero ver, mano Vamos fazer isso, mano Então vamos atrás do Pokémon, mano Tá, tem que ser o Pokémon de Galar, gente Pokémon da hora, vai Ó, tem uns covete Eu quero tirar aquela tartaruguinha legal, né? Que tartaruguinha legal, né? É a tartaruguinha que tem o castro O Dreadnown Olha ele pra mim no F5 Que cabelo bastante no F5, Ofinho? É, mano Não, ele fica o vídeo inteiro no F5 Vai contemplar, hein? Ele já no F5 Eu vou acabar com vocês, mano Eu vou acabar com vocês Foi culpa do Raimundo Que entrou, Fino Nossa Acho que a gente tem que... Quinho Quinho, se você estiver ouvindo Você tem que colocar um mod novo Que está no chat, tá bom? Verdade, mano Quinho, vai falar ou está em segredo, será? Será que tem segredo? Quinho, fantasma, já está em segredo Não, não Não, não Não é, fruquinho Não, não Não, não Não Eu vim ver, entrar só pra isso Mano, vem ver, mano Tem que ver, mano É muito legal, mano É uma skin Wolf 2.0, mano É verdade, mano É muito legal, mano Eu se fosse ele Eu ficaria com essa skin, véi, mano Mas fora, nem mudou nada aqui, mano Igualzinho, mano Eu vou acabar com vocês Vocês estão ligados, né, mano? Ah, deve ser igualzinho, mesmo Eu juro pra vocês É a mesma paleta de cor De onde tu nem nota a diferença, mano É, tipo, é literalmente É a mesma paleta de cor Vocês já acharam algum pokémon de gravar pra gente capturar pra compro desafio, mano? Eu ainda não Mas eu acho que a gente tem que ficar junto pra spawnar pokémon, né? É, vamos ficar juntos É verdade, tá Mano, mas aqui só vai ter o tóxico que a gente já pegou, tá ligado? Ah, tem que ser pokémon que a gente ainda não pegou? É, de preferência, né, mano? Pra ser mais legal, tá ligado? Mas eu não peguei o... Não sei, foi o Nhamiei Como que é o Nhamiei? Não sei! Quem? Como você sabia o mote que a gente tava usando? Eu tenho meus informantes secretos que me passaram essa informação Tem, é Esses informantes com tudo que eu não acharam A outra é a bora, né? Não, não sei Nunca que eles fariam algo assim Ah, mano, eu não queria que eu tenha me risco Aqui é o Rolicoe Ah, a gente não tem ele Pode pegar, Xerá Vai, um pontinho, vai Pega ele, Chiquinho Boa É quem fizer mais pontos, Fih Não, mano É um desafio É todo mundo, é todo mundo É um desafio Porque, mano Já que não dá pra vir pra gente A gente... Eu vou pegar o Toxel, tá? Eu vou pegar o Toxel, tá? Eu vou pegar o Toxel, tá? Eu vou pegar o Toxel Ah, eu vou... Ah, já, já, pega, pega, pega Mas o Toxel não vai valer, Drang, a gente já pegou ele, tá ligado? Mas eu não peguei Mas o Drang pegou Mas eu peguei, ó Ah, então eu já tenho o Rolicoe também Ah, já é o... Ah, o Trevor! Ah, o Trevor! Ah, o Trevor! O KDX! Ah, não tenho não, pode pegar Aê Acabar com o Trevor, vai chorar, mano Acabar com o Trevor, mano Você ainda tá no Toxel? Não, já peguei, já Ah, mano, não queria que eu... Só tá demorando pra baixar, mas tá baixando Pera, como assim baixando? Um outro mod Pera, mas... Você já tem esse mod, Kinho? Já tenho Já? Já? A gente tá no Pix, você morre forte, Kinho Ah... Ai, não, Kinho Eu queria saber o que a gente tá baixando, de verdade Mas deixa quieto Deixa quieto Mas você colocou aquele mod a mais, Kinho? Que tá na calma Esse é mesmo, então Caraca, é que eu moro pra baixar? Nossa, então tem que girar a manivela aí, Kinho É que eu acho que tava usando a internet demais aqui Mas... Não existe um Pokémon de galã Eu só quero um Pokémon de galã diferente Vou pegar uma Master Ball pra gente aqui, Kinho Vai Vou parar de focar em Pokémon aleatório Olha o Koffing Ai, eu vou acabar com o Trevor ainda com esse negócio de Master Ball Trevor é Pokédex Eu vou começar a fazer as minhas séries Sabe como, mano? Então assim, todo mundo pega a Pokédex Ô, Fim, olha só Só não tem noção, mano Tem um Pokémon lá que se tu completar a Dex, mano Ele te manda pra um lugar e tu pode capturar um Rachoros Shine Por que que eu quero Rachoros, mano? Por que que eu quero um Chorinho Shine? Porque Shine é legal E você ganha um diploma Parabéns, você completou a Pokédex Apesar de Shine é bonitinho O Trevor sempre pega esse diploma, né, mano? Pega, mano Porque, nossa... A gente já pegou, mano Tá, a gente já capturou um Pokémon de galar Ô, Fim, tá ligado que o Wooper é de galar, né, mano? A gente já pegou um de galar, né, pelo menos, né? O World Code, né? Ô, tá ligado que aquele Pokémon gambá lá é de galar, né, mano? É... Ah, mano, eu tô sem picareta, eu não fiz picareta Ufa, né? Ai, eu sou muito besta, eu tenho um Skymar pra voar aqui, tô... Ai, meu Deus, eu não vou falar nada pra mim Ah, é verdade, eu tenho um chatote É verdade, eu tenho um Skymar Vou dar uma voada, mano, nossa Trevor, tem que ter o chatote, né, o Fim? Ah, não, o Kinho não colou, né, mano? Vai lá, dá DTP novo, dá DTP novo 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 Nunca verá Nunca verá Nunca verá Não 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 vai ver Não vai ver Não vai ver Eu vou acabar com o Kinho Eu vou acabar com o Kinho Eu vou acabar com o Kinho Kinho, olha o skin dele, Kinho Eu vou acabar com o Kinho, sai Olha o skin dele aqui É igualzinho Ele não vai ver Mesma paleta de cor É igualzinho Ok, de longe Você nem dá a perceber Ele não para Eu peguei o leque Tá, vem, vem Tá, pera Deixa eu disfarçar aqui De Lugia É que você tem que ver uma coisa Ele não estava demorando para isso Você entrou no bonde Colei, mano Eu vou aderi Ah não, o que? Bora, Wolf Me manda essa skin depois, por favor Eu mando Porque você está pequenininho Eu não sei Eu entrei no server Eu estava pequenininho Cresce que eu É o Mano Só falta o trevo Eu aderi então, nequinho Só falta o trevo E aí, trevo, aderiu Só falta eu também Não, eu não Eu adiro por você depois Tô suave, mano Eu e o trevo daqui, ó Suave, mano Ah é, chiquinho Tô brincando Mano, a gente não acha nenhum Pokémon de galar, gente Então Ô, quinho Você acha Então Ah, mas não, mano Voltei para o meu tio de terninho, mano Acho que eu vou pegar a evolução do Rolling Cold Gente, deve ter que nós não temos, mano Gente, deve ter que... O que você acha, mano? Me cross, me cross, me cross, me cross Me que... Quem tá na Ruford? Achei, achei Eu não tenho por que bola Alguém Be pequeno O Xará Xará Olha para a carinha do Teilhoof vai xará vai 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 xai Manda salve com sua coisa Kinho, com sua skin nova Kinho. Ah não mano, é o salve com a skin. Que ajuda Xara. Que ajuda Xara. Ai tem um Rokid, pega ele Kinho pra nós. Quem? Não tem Pogba. Já vai ser mais um ponto né Ofim? É, pega ele pra nós aqui ó, duas Pokébolas pra você. Ah não. Duas Pokébolas. Lá umas Pokébolas aí pra mim também. Duas Pokébolas. Quatorze Pokébolas. Quatorze. Gravite. Daqui a pouco eu tô mais. Boa, dois pontos Kinho. Quer ajuda Xara. Lança Master ai mano. Quer ajuda eu posso capturar por você Xara? Não mano, lança Master ai que nós capturamos. Não, sem mato Xara. Eu capturo de primeira pra você. Ô louco mano. Vai me dar? Eu penso no seu caso. Não então não. Né Drevente, pensa no caso dele né mano. Nós pensamos. Ó meus Pokémons já tá tudo pra ser derrotado. Cara do Porefect. Parece eu. Esse é meu Farfetch com ar e o porro. Parece eu brabo. Peguei. Boa Xiguinho. Caraca, ele pegou mesmo. Se é o brabo né Xiguinho. Já veio essa natura ai. Ó deixa eu ver. Já veio essa natura. Ele veio com o trolinho mano. Mentira. Natureza sempre vem, sempre vem. Sempre vem na natureza. Milde. Tinha uma ideia. Que ideia. Que ideia Kinho. Vou fazer uma casa pra nós. Ah não Kinho. Mano se isso é uma casa de pão Kinho. Não é uma casa de pão. É uma casa de pão. Mas é muito uma casa de pão. Mas Kinho ninguém liga pra casa no Pokémon. Mas não a gente vai fazer nossas pokebolas e tudo mais. Mano é que tipo assim. A série é mais pra gente mostrar a atualização tá ligado. Que não é. É mano. Mano eu tenho que querer casinha. Não é isso. Kinho em vez de fazer casinha certo. Você pode fazer Kinho. É. Capturar Pokémon. Ah é muito difícil. Mas é isso que tem que fazer Kinho. Brincadeira. Cabaco Kinho. Fichiri. Nossa um mega. Eu consegui um Lucky Egg ou Alfinho? Consegui. Ué. Consegui. Mano será que é assim que pega? Deixa eu testar um negócio. Pera. Ah mas o Alakazão é vindo level muito alto. Não nem adianta eu acho viu. O que? O que? Será que se a gente pegar Se eu for contra sei lá. O queita? Aí beleza. Level 80. Eu dá um. Ai campeão contra bosses dá pra ganhar os Ivory. Sério? Dá mano. Que top. Olha isso. Nossa coitadas do boss. Nossa, fui empurrada pra longe Ei, Elfinho Nossa, mano, agora tá muito mais fácil Então derrota a boss Nossa, mano Nossa, não consegui não O Raikwazin me empurrou pra longe, mano Não consegui Sério? Sério Mas não derrotou com o golpe, filho Não derrotou com o golpe, mano Ah, é, porque é boss, né Beleza E, será que aí eu ia pegar a pulseira de Dynamex, Trevinho? Então não sei também Nossa, mano, queria saber, de verdade Tá, precisamos de um Pokémon Alguém achou um Pokémon de galera, por favor Pior que não, mano, eu tô procurando também Eu tô falando muito aqui com o Manicross, mas não achei nenhum Eu só quero um Pokémon Ô, gente, se vocês me derem tinta Eu pinto minhas costas de amarelo E daí a gente tem outro Pokémon Ah, não Faz sentido Quim aqui pensando no futuro, gente Ô, Fih, a gente pegou o Impidimp? Não, né? Não, não pegou, não É só que não ensai o bioma que ele tá Por que está de Trevor Arceus, mano? Ué, você falou pra usar skin? Não, coloca Trevor outro Não, mas esse aqui é o meu Não é É sim Não é Lex, eu já Não é Lógico que é, mano Nossa, monstruoso, mano Fala pra ele o que ele é, Kim Mister Arceus Ah, não Trai não, né, Trai? É que o Trevor é o Mister Arceus Mano, é pior que eu fiquei muito tempo atrás No outro e ele não percebeu, mano Agora sim, esse sou eu, mano Então, a gente nem percebeu que ele não era tequinho, mano É, significa que eu não sou, mano Nem percebeu minha skin mudando, velho É tudo menos o Arceus, mano Só acertei o seu Arceus, mano Tevinho Mano, a gente tem Eu gosto de todos os pokémons, Vito, viu, mano? Porque eu sou Arceus, mano Aceita o seu pokémon dentro de você, Trevinho Sim, eu aceitei O Arceus já tá comigo, mano Alguém aí tem Carcall? Não, pode pegar, vai Três pontinhos, vai Dá nada Vai Pega ele aí e já era Tá Então, mano Eu vou pegar o Zapdos, Trevinho, mano Zapdos? É Eita, como assim? Acho que eu vou pegar o Zapdos também Alguém pega o Articuno, por favor Ah, eu pego o Articuno Eu pego o Articuno Zapdos, beleza Agora, galera Infelizmente eu vou ter que entrar no Game Mode 1, mano Pra trocar o Zapdos No jeito do Zapdos, né, Trevinho? Infelizmente, mano Então É Vou dizer o seguinte Pegar esse Zaptozinho aqui Pegar a Pokém Ó, eu vou fazer o pontinho meu também, hein Agora E aí a forma Vou pôr em Galária Mano Eu vou colocar ele no Level 100, Trevinho De verdade Eu quero testar ele, tá ligado, mano? Uhu 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 O que, filho? Uhu 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 Peraí, já vou Uhu 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 Não para Tô tentando achar uma coisa na, 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 na Roof de Forest Travendo ATP Peraí, eu acho que deve ter Impidimp aqui Vou tirar pra você, se você quiser Como é que faz, Joe? Tem ponto aqui, ô filho, será? Como é que faz? Não sei, tem que completar outra venda do mundo Pode pegar? Eu também posso pegar? Aham Como é que faz, oh, o alfinho? Tá É, entra, dá um give no artículo normal, xará E aí você pega a Poké Wendy e coloca ele em forma galar, tá ligado? Mas sabe o que é o Berssip? Trevinho É Infelizmente os ataques não estão diferentes, mano Sério? Sério Ele é lutador e voador, mano Bem bizarra a forma Cadê, cadê o King? King vem cá da TV Olha lá Olha eu pra trás Uhu O que é esse cara aí, quem? Ah, o Quinho. Oi, Quinho. É você, Draminho. Não, é o Quinho. É você. Tem nada a ver comigo isso aí. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Nossa, tem nada a ver, mano. Nossa senhora, mano. Os caras fizeram algo nada a ver, velho. Você não acha que parece, Quinho? Eu acho que parece. Olha a cor do casaco igual, olha só. Nossa. Você não acha, Quinho? Tá atrasado, hein, Quinho? Vou até melhorar. Ah, não dá de montar mais nele? Ah, não. Não, não dá, mano. Nem nos hábitos, ó. Não dá. Vamos matar, Quinho. Colocou level 100? Ah, mas o meu veio com ataque ruim. Não, troca então. Tem meu V ali, né? Vou colocar um aqui, só pra gente testar. Vai. Pera, eu errei. Eu vou colocar o meu Shine pra ficar de frente, velho. Ai, a gente não viu o Shine, é verdade, né? Vou colocar o meu Shine também, mano. Pra todo mundo da porra. Não, né, Xará? Agora aqui. Ah, não tem Shine, eu acho também. Mas o meu vai ficar pelo menos com brilho em volta. É. Não tem Shine, infelizmente, ainda. Tá. Quem quer testar o ar escuro contra os hábitos, mano? Tu trocou o ataque, Finho? Troquei, mano. Tá, pera. Tu colocou nível 100 e ele não, né? Coloquei, leva 100 também os hábitos. Eu travi. Pode tirar esse capacete aí e mostra pra você. Ei, bode 1, editor. Ô, meu Deus, eu vou ter que pegar. Ô, Wolf. Oi. Fala pro Tero tirar a máscara de arceus. É, eu tô falando pra ele, mano, que ele não é o arceus. Não tem máscara nenhuma, mano. É meu Pokémon, cara. É, não, mas já o Tero naquele dele. Tero é, mano. A gente, a gente entende. Tero, a gente entende que você é aquele Pokémon, mano. Sim, não precisa esconder. Gente, não se preocupa com a minha beleza de arceus, mano. Eu não ligo se vocês são, tipo, esses Pokémon aí, sabe? Já vai, vamos, Finho. Não tem problema, bora, bora, bora. Eu posso usar um comando? Pode. Mas ninguém vai usar. Vai. Dynamex, beleza. Tá. Tero, eu ia tentar te ajudar, Tero. Seu primo. Quem? Quem? Ah, o Articuno? Não. Ah, os Apidus? Ah, tá beleza. Não. Mas eu que criei eles, porque eu sou arceus. Eu criei todos os Pokémon. Principalmente esses que estão pro meu lado aqui, ó. Você é o Mr. Mine? Aê, é o Roger. Você é o Mr. Mine? E você? Nossa, o... Sim, eu criei eles. Mas não tem problema. Cada um tem seu mérito, mano. De novo, Chiquinho. De novo, Chiquinho. De novo, de novo, de novo. De novo, ué. Eu perco agora, eu acho que ele eu achei. Nossa, é bem forte o Galarim Articuno, viu? Eu perco, eu acho. Ele me lembra uma galinha. Ele me lembra uma galinha. Ele me lembra uma galinha. Vai, Dynamex. Até a outra coisa é galinha elétrica. Eu ganhei a galinha de fogo. Eu vou usar esse daqui. Nossa, o Articuno é muito mais bonito. É, eu também acho ele. Nossa, mano. Nossa, mano. Esse aqui tira mais vidro. Eu achei muito da hora essas nuvens zonas aí em cima, velho. De verdade. Nossa, mano. O Galarim Articuno não é forte, gente, mano. Ah, mano. Nossa, Articuno. Posso testar bem, Alfinho? Vamos, vamos, vamos. Vamos aí comigo. Pera. Pô, que riu. Será que o share code acerta mais? Ah, mas não fica, né? Vai. Não fica share code. Nossa, mano. Não gostei do Galarins Aptos, mano. Vamos ver. Nossa, mano. O meu Articuno. Nossa, eu não gostei de verdade. Vai, Trevor. Vai. Nossa, meu parece que tá ruim agora. Ah, parece que tirou mais vida que o meu, Trevinho. Trevor, usa o Wildstream. O meu tá com coisa de pedra. Ah, eu coloquei voador. Nossa, mano. Não gosto que tá ganhando muito não, velho. Olha lá. O meu, o Galarins Aptos não ganhou de ninguém, mano. Não, vai ganhar do meu, vai ganhar do meu. Ah, mas ele não dá mais Aptos, mano. É, não. Mas ele não ganha de Mega. Nossa, mano. Nossa, mano. Eu achei ele ruim de verdade, velho. Ah, mano. O meu Articuno é um monstro, né, mano? É, mas tem uma coisa também, galera. Tipo assim, os ataques ainda tá normal, tá ligado? Não tá igual do que era pra ser do jogo. Porque, ó. A tipagem dele é voador e lutador, tá ligado? E aqui, ele tá só voador, tá ligado? E elétrico ainda, pra ter uma noção, Trevinho. Sério? Aham. Os ataques é igualzinho do Japs do meu irmão. Nossa. É, parece que tem level do Gigantamax, Trevinho. Só que o meu tá Psico e voador, mano. Pofinho, o meu é Psico e voador, sabia? Mas espera, seus ataques na hora de trocar, tem ataque Psico já? Não, 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 não. Mano, o que que é esse? Cheio de Pokémon. Deixa eu derrotar esse Pokémon aqui, que eu não vou falar o nome, porque eu te avia legal. O Mr. Remy? Relaxa, eu criei uma vez ele. Eu lembro que eu tava numa tarde, numa tardia, quando eu tava no lago. Eu criei ele, tá ligado? Eu tava tomando chá, eu falei, olha que bigode legal. Aí ele pensou no tempo. Eu pensei assim, olha, o que acontece se eu colocar o Wolf em outra versão? Ah, é, beleza, pode ser esse aqui. Pior, né, esse lembrou o Wolf. Quem lembrou o Wolf? O Mr. Remy. Não, o Mr. Mime e o Trevinho. É tipo uma dupla dinâmica. Mr. Mime e Mr. Remy? É. Não, é, Tranquinho. O Mr. Mime sempre vai ser o Trevinho. Sempre, 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 sempre. Mas o Mr. Remy tem terninho. Alô? Mano, o pior é que eu aceito. Ele é brabo, sabe? Ele é mó forte, mano. Alá, mano. Ele é mó legalzinho. O que? Parece cacaieca. Mas tem um mais legal do que esse. Qual, Xerá? Radell. Gente, mano. Eu acho que, mano, a gente testou tudo nessa nova atualização. Acho que não tem mais nada, viu? Tem, Trevinho? Mano, sabe o que a gente podia fazer? O que? Tem uma coisa que eu queria saber e acho que você também quer aprender. O que? Pra mostrar pra galerinha. Como fazer os pokémons especiais. Giganta Max? Não, os especiais que a gente não conseguiu até hoje saber como é que faz eles, lembra? O fim. Tipo, a gente sempre ficou. Será que dá pra fazer esse pokémon especial? Será, tipo, aqueles pokémons especialzinhos, o fim? Agola? Não, agola. Outra ola. Eu vou mostrar o Mimikyu, então, pode ser? Não, não. Não, eu tô falando desses aí, o fim. Ah, não. Como que é mó? Tô falando, tipo, gara do zumbi, por exemplo, o fim. Ah, tá. Isso que eu quis dizer aí, entendeu, o fim? Ah, entendi. Tipo assim, mano, o gara do zumbi pra gente fazer, mano, é um pouco mais difícil. Antigamente, no Pixiemon, a gente tem que tá caindo na lava e depois na água, tá ligado? Mas hoje eles tem que fazer um raio cair nele, Trevinho. Merda. Um raio? Vamos fazer isso? Eu sei, eu acho quem como. Mano, tem que pegar um pokémon elétrico, mano. Eu acho que... É... Não. Tem que ir. Verdade, o fim. Nossa, tem uma brilhante ideia, hein, mano. Tem que pegar um pokémon elétrico, é verdade. Eu tenho um Pikachu aqui. Eu tenho um Pikachu aqui. Eu tenho um zumbi, deixa eu ver. Eu já tô ganhando o zumbi. Mas o teu zumbi não é elétrico. Os zumbi tem que ficar elétrico aqui, ó. Só pegar um Magikarp. Ai, foi em mim. Pode pegar o... Ah, tem que pegar o Magikarp, né? Pera, eu sei. Tô tentando achar o Magikarp, pera. Magikarp. Achei o Magikarp. Achei o Magikarp. Quer ver, ó? O outro. Ah, não. Xará. E você tenta, mano? E eu sei que tem outros pokémon zumbi agora, né, o fim? Tem, mano. Tem o Snorlax zumbi, pelo que eu vi. Tem várias coisas muito loucas já, tá ligado, mano? E esse negócio tivesse uns ataques diferentes, né? Tipo, ground zumbi, tá ligado? Nossa, ia ser muito legal, velho. Mano, é pior que eu tinha que pegar um... Aqui tem aqueles Magikarp diferentão também, né? Tem. Ai, o Xará roubou meu Magikarp. Eu acho que tem que ir em um zumbi, se pegar um raio em mim. Ai, desistiu ainda. Ai, vou matar o Xará. O Kottin desistiu. Pegou o Magikarp? Peguei. Tá, então vem cá. Mas acho que é eu que tenho que dar o raio, mano, nele. Tipo, eu vou ser meu, tá ligado? Vai, joga aí, Xará. Joga ele fora. Ó, a gente vem aqui, ó. Tira a cabeça, Quinho. Como você fez isso, Quinho? Eu suminei o raio. Deu certo. Ah, cosmog agora, beleza, mano. Deu certo. Deu certo? Virou zumbi, mas spawnou um cosmog. Nossa, um cosmog aqui do nada, velho. Vou pegar. Posso pegar? Não. Mas é que já tem um Raikwaza. Não, deixa eu tentar pegar. Mas o Raikwaza. Matar o Xará. Ah, Fih, eu que criei esse Pokémon, ó, Fih. Tá esperto, Fih, mano. É esperto. É nível 5, ó. Eu criei todos os Pokémon, mano. Não posso nem pegar os meus Pokémon. Ai, ele se teleporta. Vamos pegar, treiné. Pode pegar, mano. Sem paciência pro cosmog, mano. Eu também tô sem paciência agora também, mano. Eu esqueci que eu tinha feito esse tipo de Pokémon assim. Trevinho, não adianta você tentar disfarçar o outro Pokémon, mano. A galera nunca vai esquecer, Trevinho. Nunca, nunca, nunca. Mas eu sou, Fih. Não vai ter como, Trevinho. Não vai. Mas eu sou, Fih. Nem adianta tentar, Trevinho. O Fih, relaxa, Fih. A galera vai comentar aqui em Vota agora qual Pokémon que Trevinho é. Relaxa, Trevinho. Relaxa. Eu confio nos meus inscritos, Trevinho. Mas o que importa é minha mente, O Fih. Tá bom. Pra mim o que importa é que a galera vai falar. Aeee. Eu acho que o Pikachu também dá pra fazer ele zumbi, viu, mano. Ó, Fih? O Pikachu também joga o Pikachu fora. Não. Dá um high aí, Rickinho. Dá um high nele. Não fica não, eu acho. P的人inho. Nossa, pegaram o cosmog? Não. Cadê ele? Será que? Pelos poderes doeless Zeus. O que que é isso, Quinho? Que baco, Quinho O pai é brabo, né, mano? O pai é brabo, né? O pai é brabo, né? O que que eu jogava o tio Raio nele? Nossa, veio o Lone, né? Ainda veio meio cansada Mas, galera, mano, foi isso hoje Mostrando o Galaren Aitikuno E o Galaren Zaptos pra vocês Então, mano, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Vale, Quinho Até o próximo vídeo Amo vocês Tchau